vamos dar beleza como é que vocês estão seguinte pra quem não me conhece eu sou o andré to começando mais um vídeo para a conamigada também com o PES 2020 mobile hoje pela primeira vez eu vou fazer PEC open é como vocês estão sabendo aí no PES 2020 não é mais BAU open sim é PEC open a Konami é para muitos que cara eu tenho até um pouco de carinho pela roleta mas a roleta roubava muito eu não sei se o PEC open vai roubar mais ainda não deixa de ser uma novidade e agora teremos PEC open no PES 2020 e não mais BAU open pelo menos esse ano aí a gente não tem mais a roleta mas vamos lá vamos fazer o nosso primeiro PEC open aqui do PES 2020 mobile vamos ver aí que a gente consegue e vem comigo garoto e galera fala nos comentários se você já rodou alguma vez nessa box e fala quem que vocês tiraram é preciso renovar meus jogadores aí os jogadores os jogadores velho bola preta eu tenho quase todos então vou ver se eu consigo alguns novatos então vem comigo e galera a gente vai rodar cara muitas vezes muitas vezes mesmo vamos gastar bastante GP eu tenho mais de um milhão cara eu tenho mais de um milhão de GP então a gente vai gastar muito então vamos vir aqui na box e cara vou até mudar aqui meu posicionamento da minha cadeira é vamos ficar assim é não dá para vocês ver minha cadeira ainda mas vamos lá é assim que a gente vai cara vamos lá vamos ver que a gente consegue vamos aqui na box tem 300 jogadores vamos ver qual são os jogadores aqui cara olha isso hoje amanhã é o último dia hoje é que dia hoje é sábado é domingo é dia de boxe nova então eu vou rodar algumas vezes aqui e tal e domingo é dia de cara domingo quando for quando esse vídeo aqui sair é tempo que os destaques talvez já tenha vindo então vamos lá vamos abrir que essa box está aqui 25 mil gp cara primeiro vamos ver quem é quem tem aqui cara uma leonel messi raza de soares grisma pique sérgio ramos sérgio busquete é lucan modric cara eu quero dar aqui o tonicross tonicross nunca tive nenhum pés então é a chance de eu conseguir ele o a gente já tive só destaque não tiver o normal vamos ver daqui que a gente não tem nem normal um daqui todos já tem só não o é tonicross então vamos atrás dele cara vamos atrás dele vamos ver se a gente consegue e também se vier gol de repetido estamos juntos então vamos lá contratar vou me buscar de jogadores é do PES 2020, então vamos aqui, e cara, tomara que a gente tire bola preta, nossa primeira contratação aqui, tomara que venha Legend, Legend não né, bola preta cara, tomara que venha bola preta, já foi pra Espanha, vamos ver, bola prata e essa nova animação cara, ficou show de bola, apresentação no Vasco da Gama, vamos ver quem aqui veio, lateral direita, um meio esquerdo brasileiro, é, vamos apertar em próximo, vamos aqui mais 25 no GP, contratar, cara, a gente tem que pegar a bola preta velho, ó, foi por nada, então é jogador, é alemão, é jogador que não tem time licenciado, jogador de time não licenciado, vamos ver aí, já sempre tem quem é, Dubai Leverkusen, vamos ver, é, jogador livre do Dubai Leverkusen, é esse daí né, um do Ajax, muito bom, Van de Beek e Brandt, muito bom, vamos aqui, encaixar mais 25 mil GP, vamos ver que a gente tira dessa vez, lembra que a gente já rodou duas vezes, veio um prata e gold, agora é a chance de vir, prata de novo, garoto, que isso, vou ver quem aqui veio, vamos ver, é, volante, esse daqui, não, o Rodrigo já tem o full, Rodrigo já tem o full, muito bom, vamos aqui gastar mais 25 mil GP, vamos nessa, cara, mandou, pretinho, espanhol, opa, será que é Lionel Messi, camisa 10, garoto, Lionel Messi, show de bola, apresentação aí do Vasco da Gama, muito bom, aí sim, olha isso, cara, olha isso, Lionel Messi, vamos rodar aqui mais umas duas vezes aqui, já conseguimos aí o cara, agora, temos a chance de conseguir mais, vamos ver, vamos nessa, bola, é, goleiro, bola gold, vamos ver quem é o cara, acho que já sei quem é, ó, falei, olha lá, goleirão do Real Madrid, eu já tenho ele full, vamos rodar aqui mais uma vez, vamos aqui gastar mais 25 mil GP, vamos ver, vamos lá, tomara que venha a bola preta, Espanha, é, esse daqui é a box da Espanha, né, garoto, bola prata, vamos ver quem aqui veio, vamos nessa, é, não conhecido, bota aí em próximo, e galera, esses dias eu tive a aula do YouTube e a galera tá falando que meio que tem um bug aqui nessa, nessa, novo sistema de packing up, vamos ver se é verdade, vamos testar aí e ver se é verdade, diz que se a gente rodar três vezes na mesma posição, a gente, na terceira vez, a gente tira uma bola preta, vamos tentar ver se isso é verdade, vamos ver se a gente consegue alguma coisa, vamos ver aqui em qual posição, meio campo, atacante, zagueiro, vamos vir aqui em meio, em atacante, vamos lá, gastar aqui, é, 75 mil GP pra testar esse bug, vamos ver se ele funciona mesmo, a galera falou que ele funciona, vamos ver, vamos contratar aí, de primo, vamos ver a primeira vez, diz que é para vir na terceira chance, então, já foi para a Inglaterra, bola prata, camisa 10 de qual, de qual time, hum, esse aqui já é do Vasco, vamos lá, é, esse carinha aqui tá bom, velho, no pé de 2019 ele corria bastante, vamos lá, nossa segunda, tentativa, segunda tentativa, mais 25 mil GP, vamos ver, foi para a Itália, quem é que veio, bola prata, temos o 99, sem entrar avante, provavelmente, vamos ver quem é que veio, simione, simione, é, o jogador e filho do simione, vamos deixar ele também no time, vamos tentar aqui, mais umas vezes, cara, agora é a vez que dizem que vem bola preta, é a vez que dizem que vem bola preta, então, vamos tentar, essa é a vez, hein, terceira chance, vamos lá, vamos ver se existe bug, vamos ver aqui, 25 mil GP, foi para a Espanha, vamos ver quem aqui veio, bola prata, bola prata, quem é o fera, é, bacana, é, hum, é, vamos voltar aqui, vamos testar aqui em meio campo, vamos testar mais uma vez aí, vamos testar três vezes, se não vier, a gente para por aqui, acho que esse, esse book, acho que não existe, é, vai ser bem difícil alguém descobrir algum método para tirar a bola preta, vai ser muito difícil, foi para a Inglaterra, meio campo, bola ouro, é, pelo menos já melhorou um pouco, bola ouro, ah, já tem sei quem é, do Liverpool, falei, Shaqiri, muito bom, temos aí, nossa segunda tentativa, é, estamos sem espaço, vou vender alguns jogadores e já volto com vocês, vamos aí, acho que essa é a nossa segunda tentativa, então, vamos lá, acho que essa é a nossa segunda tentativa, vamos ver aqui, 25 mil GP, vou ver aí se vem alguma coisa, lembrando que é para vir na próxima, dizem que é para vir na próxima, foi para a Argentina, com certeza, não é bola preta, bola prata, mudei qual jogador, vai vestir agora a camisa do Vasco da Gama, é, bola prata em três, bola prata, agora é a vez em que dizem que vem bola preta, vamos ver se é verdade, vamos ver, bola, foi para onde, foi para a Bélgica, acho que não, bola, é, isso acho que não funciona, cara, isso não funciona, muito bom, é, a gente tirou aí só o, é, o Lionel Messi, tiramos o Lionel Messi, muito bom, é, a gente gastou muito GP, cara, mas pelo menos a gente testou aqui, foi a nova, é, o novo sistema aí de tirar, que é Packing Open, não é mais Ball Open, Packing Open no PES 2020, é, a gente tirou um jogador, que foi o Lionel Messi, gostei, pelo menos serviu para a gente testar, mas é isso, vou ficando por aqui, espero muito que vocês tenham gostado, se gostou, deixem com o like, se inscrevam no canal, valeu e fui!